Tem cartão de crédito e de débito que eles não falam pra vocês, mas dependendo onde você está e que dia você está, final de semana, por exemplo, sábado, domingo, feriado, lá nos estates, por exemplo, o spread pode ser diferente durante a semana. Segunda, sexta-feira, horário comercial, o spread eles podem fechar lá a 3%, 4%. Sábado, domingo, feriado, 6%, 7%. Isso acontece. Eu poderia falar pra vocês, o Next não cobra tarifa nenhuma. Só que se eu pegasse o Next e colocar perto do Inter, ele apanha. Então, a gente tem que entender o que é bom e o que não é bom. E começar o ano já entendendo pra mim o que é bom pra mim e o que não é bom. Ganhar cashback e não pagar pelo programa de pontos é muito bom. Você pega o BTG+, o BTG+, por exemplo, você abre uma conta com eles e você pega o Black do BTG. Pra você ter acesso, sei lá, VIP, você tem que pagar, acrescentar um adicional no pacote. Se você quiser ter 1% de IOF, você vai acrescentar um pacote. Se você quer acessar 4 acessos no lounge aqui, você tem que pagar. O BTG tem anuidade. Só isenta se gastar 12 mil ou mais, ou investir 100 mil reais. No banco Inter não tem isso. Isso é ilimitado no sala VIP qualquer cartão que você tiver do Inter. Black, Black adicional 1, adicional 2, 3, 4. E não tendo idade. Então, a gente tem que entender que... Quando eu tenho um cartão Black ou um cartão, uma conta e um banco digital, o banco te deu esse produto pra você, vamos pensar direitinho o que nós temos de bom com esse banco. O BTG te deu um cartão igual a esse. Cadê? Vamos supor que o BTG te deu um cartão como esse. Um Black como esse. Esse cartão é bom? É um cartão bom. Só que esse banco te cobra anuidade. Ele cobra anuidade e se você não gastar os 12 mil por mês, paga anuidade. E não é barato não. R$ 85,00. Podendo chegar até R$ 119,00. Anuidade desse cartão. Por mês. Se você não investir o valor, também vai pagar anuidade. E aí eles criaram a modalidade Black Modular. Que você vai modulando os benefícios como se fosse um Eloflex. Que você vai modulando os benefícios. E aí a pessoa recebe um cartão como esse e fala, o banco me deu um cartão bom. Tudo bem que deu um cartão bom. Só que você precisa entender que existem outros melhores no mercado que pode ter o custo ou benefício pra 2022 melhor. Se você entende isso, você vai buscar aquilo que é melhor pra você. E agora, eu não gosto de cashback. Leandro, eu não gosto. Eu tenho pavor de cashback. Temos vários cartões bons no mercado. Que não cobram anuidade. Que pontua até 2,2 pontos. E os pontos nunca expiram, meu amigo. Você pega um cartão do Bradesco, America Express, The Platinum Car, não tem anuidade. Prorrogou agora até 31 de janeiro. O cartão te dá 2,2 pontos. 3 pontos internacional. Até dia 1º de março de 2023. Acesso da sala VIP do Bradesco Lounge. America Express. Centurion. O Bradesco tem o Visa Infinity com 4. Acesso no Lounge Kiss sem anuidade. Pontuação 2 pontos por dólar gasto. Elon King 2,2. Os pontos nunca expiram o Livelo. Sala VIP. Diners Club. Temos o Visa Signetric que pontua 1,5. Temos o Elo Grafite que pontua 1,4. Então assim, você tem benefícios para pontos que não cobram a anuidade? Tem as regrinhas, lógico. Todos se gastar 500 reais em até 60 dias, não paga anuidade. O primeiro cartão do Bradesco. Então tudo bem. Mas nós temos cartões bons no mercado hoje, conta corrente que não cobra tarifa, que tem cartão sem anuidade e que é um espetáculo. E aí nós estamos falando do Banco Inter, que ele começa 2022, também já disparando na frente, com os benefícios que eles estão lançando. O cara quer ter uma conta internacional, aí o Send, ele pode ter. Ele quer fazer remessa cambial, ele pode fazer. Ele quer fazer investimentos robustos, tem o Home Broker. Ele quer criar uma previdência, tem também. Então assim, você tem um banco digital, completo na palma da sua mão, marketplace legal, com benefício para você, e que atrai essa quantidade de milhões de pessoas, que está gostando do Banco Inter. Agora, Leandro, eu quero ficar com uma conta só digital em 2022. Você tem um monte para escolher. Tem o C6 Bank, que é uma ótima conta. Tem o Banco Original, que é uma ótima conta. Tem o Banco Inter, que é uma ótima conta. Tem o Next, que é uma ótima conta. Tem o BMG, que é uma ótima conta. Tem o BTG. Então assim, banco digital, bom, temos vários. Agora, cada um tem a sua peculiaridade diferente um do outro. Por mais que nós temos vários bancos digitais, nenhum é igual ao outro. Por mais que eles têm semelhança nos produtos, nenhum é igual ao outro. Você pega o Banco Original Black, é diferente do Black do Inter. O Black do Original pontua 1.5 e você isenta com 5 mil de gastos mensais. O Banco Inter é 1%. E não tem a unidade. O spread do Banco Original é 4%. O spread do Inter é 1%. O spread do Next é 4%. O spread do Nubank é 4%. O spread do C6 Bank é 4%. Entende? Então, é entender o custo-benefício para mim. Se eu sou um cara que eu gosto de comprar muito fora do Brasil, você está perdendo dinheiro usando um cartão que te cobra 4% de spread. 6,38 de OF. Você pode ter um cartão que cobra o spread menor, você vai ter um custo-benefício de 3%, porque se você pagar 4% já economizou. Então, quando você tem alguns cartões bons aí que reduzem o custo, é muito top. Por exemplo, esse cartão aqui, o Jeanzinho usou nos Estados Unidos. Esse cartão não está cobrando spread. O cartão pontua bem e não cobra spread. Só o IOF. O IOF não tem como... 6,38 de IOF. Tem como escapar. Entendeste? Então, assim, cada cartão tem uma diferencinha do outro. Que se você não prestar atenção, você acaba levando fumo grosso. Por exemplo, nós temos cartões aqui em cima da mesa que o spread do cartão pode chegar a 6%. Você imagina, você comprar um produto, pagar lá 6,38 de IOF, pagar o dólar do dia e pagar ainda mais o spread de 6%. E nós temos cartões de crédito que cobra 1% de spread. Nós temos cartões de crédito que cobra 5,5% de spread. Nós temos cartões de crédito que te cobra 6% de spread, podendo chegar até 7%. Temos cartões de crédito que pode chegar a 7,5% spread. Tem cartão de crédito e de débito que eles não falam para vocês, mas dependendo onde você está e que dia você está, final de semana, por exemplo, sábado, domingo, feriado, lá nos States, por exemplo, o spread pode ser diferente durante a semana. Segunda, sexta-feira, horário comercial, o spread eles podem fechar lá a 3%, 4%. Sábado, domingo, feriado, 6%, 7%. Isso acontece. Então, fica atento a essas pegadinhas que tem também nos cartões. Certo? E aí E aí E aí Tchau.